A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 26 a 34 Naquele tempo Jesus disse a multidão o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto, depois aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes Quando é semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus é o grande semeador da palavra Podemos pensar a quantidade de formas com que a palavra chega ao nosso coração Nossa leitura pessoal da escritura O anúncio, a proclamação da palavra em nossas igrejas E pensamos que no mundo inteiro nós temos a graça Deste evangelho que ouvimos aqui hoje Ser proclamado em todas as partes E a partir deste evangelho A pregação, a explicação da palavra de Deus No mundo inteiro, em uníssono, a mesma palavra vai ecoando Pensemos nos meios de comunicação Que a igreja tem conseguido se fazer presente através deles Como é o nosso caso agora E a palavra de Deus se espalha Pensemos no testemunho silencioso de pessoas que Leem a Bíblia, procuram viver a palavra E evangelizam através do seu exemplo Pode parecer muito pouco Pode parecer pequeno No entanto, é a força da palavra de Deus Que vai crescendo Que vai se espalhando para que o mundo seja diferente E penso ser este um grande motivo de esperança De confiança Para que nós descobramos Que Deus não está dormindo Ele está semeando o bem E fazendo com que esse bem cresça E venha transformar a nossa realidade É palavra de vida eterna